Opa pessoal, beleza? Gabriel aqui, cara, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo aqui no nosso canal, beleza? Então pessoal, já vim trazer pra vocês mais uma atualização do nosso Minecraft P, né, do nosso Minecraft Bedrock É mais uma versão beta, que hoje é a beta de numeração 1.20.80.21, né cara, sim Bom pessoal, nessa versão aqui nós tivemos aqui novas variantes, né, para os lobos sendo adicionadas, né, pelo que eu vi aqui Né, são nove, tipo, é uma variante pra cada bioma aqui do jogo, né, cara, mano, finalmente, né, pra diferenciar aqui os lobos, né Cada lobo vai ter uma textura diferente, né, dependendo aqui do bioma que você encontrá-lo, né E isso é algo bem interessante, né, cara, eu vou tentar mostrar pra vocês, né, porque é meio complicadinho, né, cara Até porque você tem que achar os novos, os nove biomas aqui do jogo, né, os biomas aqui do jogo E basicamente é isso aí, cara E também nós tivemos aqui, né, mano, finalmente aqui a aba de servidores, né, parece que agora está aparecendo pra todo mundo, né E eu vou estar mostrando pra vocês aqui nesse vídeo, mas antes de tudo, deixe seu like aqui embaixo, que é muito importante Inscreva-se no canal se você é novo por aqui Ative o sininho pra receber todos os vídeos novos e compartilhe com os seus amigos aí, beleza? Então, sem enrolações, bora pro vídeo Então, primeiramente, vamos falar aqui sobre a aba de servidores, né, cara, que finalmente chegou aqui pra mim E eu acho que chegou pra todo mundo aqui também Né, você vem aqui em servidores e olha só aqui essa nova aba de servidores, né, cara Ó, aqui do canto esquerdo vamos ter aqui o botão de adicionar servidor, né, que você pode vir aqui E adicionar o servidor e aqui nós temos aqui a interface, né, cara O nome do servidor, endereço e a porta aqui, mano E aí você pode adicionar o servidor e pode adicionar, né, e já entrar logo no servidor, né, cara E aqui embaixo vai ter outros servidores, aqui na parte do servidor vai ter os servidores que você adicionou, né, mano Basicamente aqui Que ele vai mostrar, né, e vai exibir aqui o nome, o IP e a porta aqui, né, cara Aqui os servidores padrões aqui do jogo, que aqui vai ter umas imagens, né, e tal Vai falar aqui sobre, né, os minigames que tem um determinado servidor, né, cara Bem interessante mesmo Essa é a nova aba de servidores, né, que chegou aqui para o jogo, beleza, pessoal? Deixa eu ver aqui, se tem a parte, é, tem a parte de editar servidor, né, que você vem aqui Você vai ter a parte de excluir e vai ter, né, botão de salvar as alterações que você fez, né, cara Bem interessante mesmo, mano Então basicamente essa é a nova aba de servidores, né, que a gente teve adicionada aqui para o jogo, né E agora bora criar aqui um novo mundo, né, e fazer uma review aqui dessa versão beta, né, cara Porque, né, nós tivemos aqui a nova variante de lobos, né, sendo adicionada aqui nessa versão beta aqui, mano Então na parte de primeiros, vamos ativar aqui a atualização .21, né Essa de cima aqui é opcional, você pode ativar ou não, beleza E, enfim, bora vir aqui e criar um novo mundo, né, cara Espero que esteja um pouquinho mais otimizado, né, mano Porque essas betas aí, tudo bem que beta não precisa ser tão otimizada assim Mas até que poderia melhorar alguma coisinha, né, cara, sempre Mas, enfim, bora ver aqui as novas variantes de lobos, né Eu, pelo menos, vou tentar encontrar, né, cara Porque aí é meio complicadinho, né, que vocês estão ligados aí, né Porque tem que achar os biomas aqui do jogo, né No bioma aqui que eu nasci, eu já vou até tentar colocar o lobo pra ver se aparece aqui É a primeira variante aqui, né, mano Então, beleza, entramos aqui no mundo Beleza, eu nasci aqui no meio do nada, né, numa ilha, né, cara Bom, excelente lugar pra nascer, né, mano Enfim, vou vir aqui, vou pegar aqui o lobo, né, esse pau do lobo, na verdade Vou vir aqui, pronto, peguei aqui o lobo, bora ver Ó, aqui vai ter a variante normal aqui mesmo, né Porque a gente não tá em nenhum bioma Ali, aparentemente, tem um bioma de savana Bora ver se vai ter a variante aqui para o lobo, beleza Deixa eu ver aqui Mano, não, eu pensava que, tipo assim, seria um pouco fácil, né De você conseguir colocar as variantes de lobo, né Dependendo aqui do bioma, né, cara Enfim, mano, não sei o porquê Parece que é meio complicadinho Enfim, eu vou tentar colocar aqui, né, cara Pelo menos aqui algumas pra gente tá vendo, beleza E aí, pessoal, voltei aqui, né, cara Eu vim aqui para esse bioma aqui de savana, né, cara Só que, tipo assim, esse aqui é o mais alto E olha só, mano, a variante aqui do lobinho, cara Muito interessante Essa variante aqui você vai conseguir encontrar nesses lugares mais altos, né Aqui do bioma aqui de savana, mano Muito top aqui, beleza E basicamente vamos ser também para os biomas frios aqui do jogo, né Dos biomas quentes, biomas frios aqui também Beleza, mano Vim pra cá, olha só Aqui é a variante de lobo, né Que você vai conseguir encontrar aqui no bioma de taiga, beleza Olha só que interessante, né O lobinho aqui, né, de coloração, né Escuro, né, mano Muito top aqui mesmo, beleza Cara, sensacional aqui esses novos lobos, né A gente viu aqui duas variantes Porém tem outras aqui também, beleza Que vocês podem estar conferindo aí, né, cara Só procurando aqui os biomas, né E tal Lembrando que tem que estar com a opção de experimentação ativada Que você vai conseguir encontrar aqui as variantes de lobo, né Dependendo aqui do bioma que você estiver, beleza Ó, que eu já não consigo reproduzir, né Aquele lobo, né, cara Tipo, acho que tem que ser só nessa parte aqui, ó Só nessa parte aqui do bioma, beleza Que tem, né É, essa terra Tem Nesse tipo de vegetação aqui, né, cara Acho que naquele tipo ali não funciona, beleza Então é só em algumas partes específicas aqui dos biomas, beleza Enfim, pessoal Muito top aqui mesmo essas variantes de lobos, né, cara Tem outras aqui também Que, tipo assim Eu vou ver se eu deixei na tela uma imagem, né Mostrando aí as variantes de lobos, né Que, tipo assim, é muita variante, né Nove no caso, né E se eu for Mano, olha isso aqui, cara Agora já pensou, mano Se encontrar isso aqui durante a noite, mano Caramba É meio complicado, né, cara Enfim, vou deixar a imagem Mostrando aí as variantes aqui dos lobos, né Passando na tela pra vocês agora Porque se eu for, né Buscar essas variantes aqui Vai demorar muito, muito, muito E basicamente é isso aí, cara Então bora mostrar aqui pra vocês Outras coisas aqui Que chegaram nessa versão beta Nem pensou aí Em relação a outras coisas Que a gente teve aqui nessa beta Tivemos aqui a parte de jogabilidade, né Onde temos aqui dois pontos O primeiro Os lobos podem mais uma vez Coletar líquidos imediatamente Após serem colocados, beleza Corrigido um bug É um de jogadores convidados Não podiam adicionar acabamentos À armadura personalizada, beleza Então você tava jogando com seu amigo, né, cara E você contou a verdade Por seu mundo Eles não podiam, né Estar colocando aqui acabamentos Nas armaduras personalizadas Coisa que agora, né Foi corrigida, beleza Sobre gráficos É atualizada A textura do ladrilho Ausente para um bloco de terra Com um ponto de interrogação marrom, beleza O item Leaf Agora é renderizado corretamente Quando a opção ocultar mão É selecionada, beleza Tem umas mudanças aqui Bem interessantes aí Para os realms, né Que vocês podem estar conferindo Na textilogue Que tá na descrição do vídeo E bora falar aqui Sobre os recursos experimentais, né Que são recursos aqui Do Minecraft.121, né E basicamente A gente tá em beta aqui, mano Sobre aquele poder Do The Breeze, né Que você agora tem aqui O poder dele aqui Em suas mãos O dano de carga do vento Foi reduzido para 0,5 corações Por acerto, beleza Pessoal Então O poder do The Breeze Agora vai estar Retirando somente Metade, né Aqui do coração de vidro Beleza, pessoal De um coração de vidro, né Cargas de vento dispensadas Agora parecem centralizadas O Knockback E a potência Do Line Charge Estão agora Em paridade Com o Java Edition Beleza, pessoal Então A potência aqui Do poder aqui Do The Breeze Agora está igual Ao do Java Edition Beleza Cargas de vento Desparadas pelo jogador Agora causam o mesmo dano Que é a carga de vento Do mob The Breeze Beleza Cargas de vento Não bloqueiam mais brevemente A visão do jogador Quando lançados Wine Chides Agora causam Um empurrão extra Para jogadores Que estão agachados Quando lançados Cargas de vento Agora são centralizadas Horizontalmente Na mira Quando lançadas Verticalmente Beleza, pessoal Sobre o novo esqueleto Que a gente teve Adicionado aqui ao jogo A Teixura E o modelo dele Foram atualizados Beleza Vou já mostrar para vocês E o mob agora Vai estar derrubando Dois cogumelos O vermelho E o marrom Ou pode ser um de cada Quando você corta Com a tesoura Então eu vou colocar Aqui o esqueleto Olha só Está tomando Ai meu Deus Esqueci desse detalhe Pronto Eu vou colocar ele aqui Olha só Eu posso tosquear Aqui o esqueleto Que vai derrubar Os cogumelos Que ficam na cabeça dele Que é o vermelho E o cogumelo marrom Então agora Temos aqui Essa parte aqui E agora Teixura o Deus Está diferente Está bem diferente Do que estava aqui Na versão beta passada Tipo Ficou até mais interessante Que mesmo Beleza Bem topzeira Né mano Show de bola Aqui derrubou Os cogumelos Aqui na cabeça dele Você vem com a tesoura Aqui Bem top Em relação As câmeras de julgamento Não serão mais geradas Pelas bordas Da dimensão Que era o que Estava acontecendo Como vocês podem perceber Na imagem A estrutura Estava aparecendo Perto Aqui Do limite Aqui do Overworld Como vocês podem perceber Aqui Algo bem bizarro Que agora foi corrigido Aqui nessa versão beta Né cara Isso aqui não vai acontecer mais Tem a parte de atualizações técnicas Que fala aqui Sobre a API Do jogo E tal Que achando o modo editor Aqui para o Minecraft De Windows 10 Beleza E a questão gráfica Aqui na parte de atualizações técnicas Experimentais Na parte gráfica Reduziu a intensidade Da saturação Na prévia técnica De ferida Beleza Então a saturação Que agora não é tão forte Como na versão beta passada Graças aqui A essa mudança Corrigido Um travamento Poderia ocorrer Quando o Pointlight Shadows Estava ativado Na prévia Ação técnico Cadeada Então Né Se tem um celular potentão Aí Né cara Potentão Olha essa ideia Né Se tem um celular potente Né Se quiser testar isso aí Né Fica à vontade Aqui Né Estava na beta E uma textura PBR Né Para estar vendo Isso daqui Enfim Tem muitas outras coisas Aqui Vocês podem estar Conferindo tudo Que está na xglog Na descrição Beleza Pessoal Então isso que foi o vídeo Né cara A versão .20 .80 .21 Beta Beleza Pessoal A principal mudança Aqui Foi a adição Aqui As variantes Dos lobos Para cada bioma Do jogo Né cara Muito top Aqui mesmo Teremos aqui Lobinhos Diferentes texturas Aqui No jogo A partir de agora Né cara Então basicamente Deixe seu like Embaixo que é muito importante Inscreva-se no canal Se você é novo por aqui Ative o sininho Para receber todos os vídeos novos E compartilhe com seus amigos Beleza Lembrando que o link Deste jogo Que está na descrição Para vocês estarem vendo Tudo que mudou Aí na íntegra Beleza pessoal Então Se você não viu Os últimos vídeos Passa no fim Desse vídeo até para vocês E é isso aí pessoal Obrigado pela sua visualização Pela audiência E até o próximo vídeo Fui 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 Fui